Pesado, já sabe quem é, né? Bacana no beat, tá ligado É o CH do B.O. Eita, é o CH da C.O. Noblemeteu Ela vai brotar no setor, vixe, nem vou comentar Safadinha essa menina, você vai se machucar Vou te fuder, comer as prata, hoje não tem pano não Escamarrel vai posta ouvido, eu fudendo teu bundão CH já deu papo, eu vou ter que te falar CH já deu papo, eu vou ter que te explicar Vai devagar, vai devagar, pra tu não se machucar Vai devagar, vai devagar, pra tu não se machucar Vai bumbum grandão, vai bumbum grandão No baile jogando a raba, conquista os coração Vai bumbum grandão, vai bumbum grandão Joga pra cima e pra baixo, pra pesa esse rabidão Escamarrel te posta, joga o rabidão Escamarrel te posta, joga o rabidão Tudo, tudo que ele lança, chama atenção Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o bundão no chão Vai bumbum, vai bumbum grandão Vai bumbum grandão Tudo, tudo que ele lança, chama atenção Nós pedindo uma parada diferente, parece que deu certinho O que bacana no bico e tá lançando rito é brincadeira, hein Vixe, calma, vai brabo demais Ela vai brotar no setor, vixe, nem vou comentar Safadinha essa menina, você vai se machucar Vou te fuder com minhas prata, hoje não tem pano não Diz que é uma réu, vai posta ouvido, eu fudendo teu bundão CH já deu papo, eu vou ter que te falar CH já deu papo, eu vou ter que te explicar Vai devagar, vai devagar, pra tu não se machucar Vai devagar, vai devagar, pra tu não se machucar Vai bumbum grandão, vai bumbum grandão No baile jogando a raba, conquista os coração Vai bumbum grandão, vai bumbum grandão Joga pra cima e pra baixo, pra peso esse rabidão Escamarrel te posta, joga o rabidão Tudo, tudo o que ele lança, chama atenção Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o bundão no chão Vai bumbum grandão, vai bumbum grandão Tudo, tudo o que ele lança, chama atenção Nós pedindo uma parada diferente, parece que deu certinho O que bacana no bim que tá lançando o reto é brincadeira, hein Escamar vai brabo demais